Música Fina, com essa relaxada Pronto, só isso Relaxou, despertou Tá tranquilo? Graças a Deus Pra evitar a gripe, né? E ser diagnosticado o coronavírus mais fácil A importância de tomar essa vacina é a prevenção da gripe Mas a gente quer prevenir também o resto todo Temos que prevenir e ficar em casa O que cura o coronavírus é ficar dentro de casa Tá sim O que cura o coronavírus é ficar dentro do coronavírus? O que cura o coronavírus é ficar dentro do coronavírus? O que cura o coronavírus é ficar dentro do coronavírus? O que cura o coronavírus é ficar dentro do coronavírus? O coronavírus é ficar dentro do coronavírus?